Vamos, gente! Hoje, no vídeo de hoje, mais um vídeo de vlog, tá? Tô aqui no ateliê e eu vou mostrar pra vocês, tá? Gente, ó, eu já tinha feito, ó, o cofrinho e olha como que ficou. Que coisinha linda! É o que eu vou fazer, tá? Hoje. E eu acabei de fazer esse modelinho aqui, ó, de caixinha, gente. Olha que lindo! Agora eu tô quebrando a cabeça o que eu vou colocar aqui, tá? Eu iria colocar um aplique aqui, gente, mas eu não sei se eu colocar o aplique aqui e aqui vai ficar sem nada. E aí, pra mim colocar alguma coisa em pézinho aqui, eu teria que ter furado o EVA, né, colocado a parte de, por exemplo, o número 8. Deixar um pedacinho maior pra baixo, pra poder polir, pra ficar em pézinho e tudo mais. E eu não fiz isso, eu esqueci. E agora, gente, tô quebrando a cabeça pra ver o que que eu vou fazer, mas, ó, essa aqui é uma caixinha 4 por calato. Eu achei que ficou lindo, gente! E é isso que eu vou fazer por hoje, eu acho, e eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou começar pelos cofres. Já tem os adesivos aqui do cofre, ó. Os adesivos, gente, estão laminados, por isso que tá assim, ó, tá? Aí, aquele ali também, ó, eu acabei de cortar, tá laminadinho também, ó, por isso que tá brilhoso. Olha que lindo que ficou, tá? E é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Clica aí no gostei já pra vocês não esquecer, se inscreve no canal se você gosta de preparativos de festa, que vamos ter bastante vídeo por aqui. E vamos lá, gente, na produção de hoje. Essa parte aqui, gente, do adesivo, eu guardo, não jogo fora, pra mim colocar a fita banana, tá, ó, assim, tá? E aí, eu tô aqui, gente, eu, na hora de fazer, acabou que o tamanho não ficou legal. Vocês tão vendo que tão sobrando aqui, mas não tem importância, porque vai uma fita aqui, ó, que vai tampar, ó, tá? E, gente, não esquece, gente, de colocar pra baixo, a tampinha pra baixo, tá? Porque senão, não vai ser um cofrinho, né? Não vai conseguir, se você... Como eu vou colar a bolinha, ó, eu vou colar a bolinha, tem que tá aqui embaixo, porque senão a criança não consegue, é, colocar a moedinha, guardar a moedinha, tá? E aí, eu tô aqui adesivando, e aí, gente, ó, eu laminei... E aí, eu pego essa parte, não esquece, tá? Mas se você esquecer depois, é só trocar a tampa de lugar, mas, ó... E aí, gente, eu coloco aqui, dou uma centralizada, e... Ó, tem uns que ficou mais, sobrou mais do que outros, mas não tem importância, porque eu vou arrumar, né? Passar a fitinha e não vai aparecer. 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 Já fiz, gente, ó, os cofrinhos, tá? Aí, vai ficar só faltando um, gente, porque acabou tanto essa fita aqui, quanto o pompom. Aí, amanhã eu vou lá pegar, tá? Mas esses eu já vou deixar pronto. Então, já passei a fita, adesivei, ó, tudo bonitinho, coloquei o EVA aqui. E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou... Já, já, eu já vou fazer a bolinha e colocar o número oito, que eu já tenho cortadinho aqui, ó. Que eu cortei, ó, o número oito. O coisinho das bolinhas também tá aqui, eu também laminei. E aí, gente, ó, eu fiz frente e verso, tá? Aí, aqui vai um laço, tá, gente? Aqui, ó, vai um lacinha, porque eu vou ter que comprar também. Aproveita amanhã e já compro a fitinha pra fazer o lacinho, tá? E aí, eu tô aqui deixando secando no cantinho. O que que eu tô fazendo? Cortando no EVA, ó, com glitter azul pra poder fazer a tampinha daquela caixinha. E aí, já vou deixar, gente. Eu vou fazer cinco caixinhas dessa, tá? E aí, como eu usei essa pita aqui, eu usei ali na caixinha, acabou. Aí, eu vou usar essa daqui, gente, ó. Tá? Porque eu tenho essa daqui. Aí, eu vou usar essa, porque fica meio tampadinho ali. Então, não tem problema, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Ah, e uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Pera aí. Gente, cadê? Aqui, ó. Gente, ó, eu tenho isso daqui. É um acetato que faz muito, muito tempo que eu tenho. Que é, de uma vez que eu comprei bolinha, que era pra colocar a foto, né, no acetato. Colocar o acetato dentro da bolinha pra poder colocar a foto. Né? É... A imagem, né? Só que eu nunca usei, gente, porque eu nunca precisei, nunca achei necessário. E como eu cortei o tamanho errado, gente, ficou um pouquinho menor e não deu certo. E ainda bem que eu achei isso daqui nas minhas coisas. Eu já tinha um monte. Eu joguei fora e deixei só esse. Só um pacotinho, ó. Tem um pacotinho. E aí, é o que me salvou, gente. Porque aí que eu fiz, ó. Vou pegar, colei com dupla face, tá? Aqui em cima. E colei do outro lado. E aí, isso daqui deu certinho dentro da bolinha, ó. Porque senão eu iria ter que jogar isso fora, descartar e fazer outro, tá? Então, é isso. E aí, eu vou deixar pra fazer por último ali. Primeiro eu vou, é... Adesivar aqui, coisar aqui assim, ó. Que eu tô fazendo com cola de silicone, então demora um pouco pra secar. E aí, depois que eu passar o aviamento nas caixinhas, eu volto pro cofre, né? Aí, eu tenho que colar a parte dourada. Gente, eu devia ter comprado o cofre azul. Mas eu peguei vermelho, mas tá dando certo, ó. Você viu? Tampou, ficou só um pedacinho assim de vermelho. Mas deu super certo, tá? Ó. Ficou lindo, gente. Eu achei que ficou tão lindo. Aí, agora falta só o lacinho aqui. Mas é isso que eu tô fazendo por aqui. Qualquer novidade, eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, essa imagem aqui, eu peguei do Google, tá? E aí, eu fiz no estúdio, gente, tá? Aí, eu peguei do Google, coloquei aqui dentro, bonitinha assim, ó. Tá? E aí, ó. Depois, depois da hora que eu for coisar, a caixinha, eu acho que tinha que ser um pouquinho mais alta aqui, tá? Mas, gente, ó. Eu colei só na tampinha, ó. Assim, ó. Só na tampinha e depois eu passo o aviamento, tá? Mas depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Aí, eu fiz no fotográfico, tá, gente? No 180. Aí, ficou mais firminho. Porque como laminou, ficou bem firminho, tá? Mas foi assim que eu fiz. Eu fiz esse no fotográfico e o desenho, né? A imagem da bolinha também, gente. Eu fiz no papel fotográfico, 180 gramatura. E aí, eu laminei, gente, com um BOPP, ó. Tá? Eu acho que esse daqui é o caquinho, tá bom? Por que que eu laminei, gente? Porque quando a gente lamina, né, protege mais. Então, não vai desbotar, tá? Com a luz, não vai desbotar. Então, por isso que eu decidi laminar. O tanto adesivo do cofre, quanto essas imagens assim, ó. Da bolinha, tá bom? Cofrinho, gente, pronto. Ai, gente, agora que eu lembrei. Ai, gente, eu esqueci de colocar o dourado por dentro. Ah, agora se vai dar pra me fazer isso, eu não sei. Ai, cabeça dura. Ai, gente, mas enfim, eu vou ver o que que eu vou fazer. E aí, aqui só falta mesmo o aplique. Gente, vocês estão vendo o jeito que ficou, ó? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o aplique e vou colocar ele, vou fazer ele 3D. Eu vou colar ele tanto na caixinha, quanto aqui pra empurrar, pra ficar assim. Tá, ó. Mas aí, tá prontinho. E aí, só falta isso mesmo nessa caixinha. E no cis 4, cofre. Ai, gente, eu vou conseguir. Eu vou dar um jeito, mas eu vou conseguir. De colocar ali. Mas, enfim, o que que eu tô fazendo? Já não tive ideia já de outra caixinha. E aí, eu vou usar essa daqui. E também vou usar essas latinhas assim, tá? E aí, gente, ó. Eu já até risquei aqui, que eu vou cortar. Que eu vou usar esse coisinho que eu tenho aqui amarelinho, tá? Porque o Sonic tem amarelo. Então, eu vou usar, sim, o amarelo, tá? É, tá... Cês tão vendo? Tá tudo muito azul, né? Tem coisa que ficou bastante vermelho. Mas eu quero abusar, gente, dessas cores, né? Do vermelho, do azul, tá? E tem do amarelo também. É, ó, o amarelo tem menos, mas eu vou usar, tá? E aí, gente, o que acontece? Meu celular vai descarregar. Então, eu vou pôr pra carregar. Vou fazer aqui. E a hora que estiver pronto, eu venho e mostro pra vocês. Se vocês tiverem dúvidas, gente, de algum personalizado que eu estiver fazendo, deixa aqui embaixo pra mim, tá? Que eu falo pra vocês, tá? Eu não sei se eu consigo deixar. Eu tenho medo de falar, sim, pra vocês. Ai, gente, eu disponibilizo pra vocês essas coisinhas que eu fiz. E depois eu não consegui, né? Porque, gente, é muita coisa. Tá muito corrida aqui. Eu tô assistindo aula, tá? Enquanto eu faço as coisas, eu assisto aula, eu tô gravando. Então, é muito, muita coisa, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa pra mim, tá? Que eu falo. Essas imagens, gente, eu peguei no Google, tá bom? Então, é isso, gente. Eu vou colocar meu celular pra carregar. Vou fazer o modelinho aqui que eu pensei. Eu acho que vai dar certinho. Mas depois eu venho mostrar pra vocês. Alicia. Gente. Vocês acreditam? Peraí, pausa aí. Você acredita que essa menina chegou aqui, gente, agora sozinha? Eu... Ó, a porta tá fechada porque tá frio. Certo? Só que, ó, ele vem pra vocês verem. Tá escuro, gente, ó. E ali, você saiu de lá da sala. Meu marido cuchilou. Ela saiu de lá da sala. Ela desceu lá o degrau. Ela desceu ali. Não sei como que ela chegou aqui, ó. Porque tem um degrau ali pra descer. Gente, vocês não me perguntam de como. E aí, de repente, a porta abriu. Eu fico olhando. Porque o look vem pra cá. O look não apareceu ali. Quem que eu vejo na porta? Alicia. Como que você sabia que a mamãe tava aqui? Hein, Alicia? Ai, gente do céu. Pra vocês verem. Ó, até ela já sabe o rumo. Eu tô aqui, ó. Concentrada. Gente, mas eu... Eu levei um susto tão grande. Mas eu levei um susto tão grande. Olha lá, ó. Ali, a meia suja. Ei, Alicia. Já tomou banho? Então, neném. Teu pai não tá cuidando você direito? Tô, não. Ei, Alicia. Papai não... E Durk... O papai não viu você sair de lá? Ela foi embora. Simplesmente foi embora, né, Alicia? Tempo de cair, gente, ali no escuro. Olha que... E como que ela sabia que eu tava aqui, que ela veio aqui pra fora? Você não colocou ela ali na porta, não? E saiu correndo? Não, Alicia. É. Você veio aqui, né, ali, sozinha. Minha filha, eu não tô acreditando que você fez isso. Não consigo nem esconder mais. Você achou meu esconderijo? Hã? Peguei, gente, meu celular um pouquinho. Tá carregando, mas eu peguei pra mostrar pra vocês, ó, como que tá ficando. Gente, eu decidi fazer isso daqui pra simbolizar, como se fosse simbolizar. Eu vi, na verdade, eu vi outra inspiração, tá, gente? Pra fazer como se fosse moeda, tá? Como que era a inspiração? Era uma latinha dessa daqui transparente. E aí, passar o fio dourado aqui e pegar e colar uma imagem aqui do Sonic e colar aqui assim na tampa. Assim, ó. Dessa forma. Às vezes eu ainda faço. Ai, gente, eu não sei porque ela tá quebrando. Sobrando. Olha aqui. Nossa. Olha isso, gente. Ah, não vou poder usar isso aqui, não. Não vou. Ai, ai. Nossa. Eu tenho outras ali. Vamos ver se vai dar certo. Então, essa é a inspiração. Aí que eu pensei, como eu tinha essa latinha aqui, eu pensei em fazer assim, gente, ó. Fez assim e pegar e colar aqui assim, ó. Tá? Dessa forma. Pra ficar diferente. Aí, eu já até imprimi, ó. Já laminei, tô deixando dar uma esfriadinha, que aí eu já vou colocar pra poder cortar. Tá? E aí, eu vou colar isso na tampa da latinha e vou deixar a latinha assim. Só que eu não vou poder usar essa, porque ela tá quebrando. Ela está quebrando. Gente, era coisa que eu já tinha aqui, tá? Não é nada que eu comprei. Mas eu não vou poder usar, não. Olha aqui. Vou ter que pegar outra lá. Tá? Mas não era isso que eu ia falar pra vocês. Mas eu acho que vai ficar bonitinho, né, gente? Vai ficar alguma coisa diferente. Também pra não ficar só azul. Então, eu decidi fazer assim. E aí, o que que eu fiz, gente? Olha isso daqui. A ideia que eu tive, tá? De... Pra ficar em pezinho, ó. Eu peguei um... Um canudinho. Desse daqui. Aí, eu cortei e colei aqui assim, ó. E aí, deu... Deu... É... Estrutura e ficou legal. Colei com cola quente. E aí, gente? Que que eu pensei? Eu pensei, gente. Eu tenho dez apliques do Sonic. Eu tô achando que eu vou colocar o aplique do Sonic aqui. Ó. Eu acho que vai ficar muito lindo colocar. Mas o que eu queria pedir de ajuda pra vocês, gente... Que que eu coloco aqui... Só colar o Sonic assim, não dá certo. Ele vai ficar muito frágil. Qualquer coisinha, ele vai cair. Que que eu faço, gente? Que eu coloco aqui pra ser de estrutura pro Sonic. Pensei em cortar um pedacinho de canudinho, colar aqui. Mas aí, eu tenho que fazer um acabamento na parte de trás. Porque senão eu acho que vai ficar feio. Eu não sei. Que que vocês acham? Também pensei em pegar um pezinho e colocar aqui. E colocar o Sonic aqui assim. Que aí vai ficar uma base. Mas aí, eu não sei. Me ajuda aí, gente. Vocês que fazem também. É... Que tão aí, né? Me ajuda, gente. Porque vocês têm ótimas ideias. E aí, eu tô esperando vocês me falar pra mim ver o que eu vou fazer. Tá? Que aí, eu tô pensando. Eu vou fazer cinco caixinhas dessa. E aí, eu vou usar cinco. E ainda vai me sobrar cinco ainda, gente. Ó. Porque eu tenho dez. Do Sonic, ó. Pra mim poder ver o que eu vou fazer. Tá? E aí, agora, gente. Eu vou ter que ver outra latinha. Porque essa tá me quebrando toda. Então, eu vou ter que ter outra. Ver outra latinha. Eu ia usar essa, assim. Meio douradinha. Que aí, eu não iria precisar passar nada aqui. Mas agora, eu não sei, gente. Eu tenho mais ali. Eu vou olhar como que tá. Se tá quebrando ou não. E ver aqui. O que que eu vou fazer. Mas deixa aí embaixo pra mim. O que que vocês fariam. O que que vocês usariam de estrutura aqui. Tá? Pra colocar o aplique espelhado do Sonic. Aqui. Tô, gente. Colocando aqui no cantinho. Mas eu acho que eu vou ter que arrumar outro lugar pra guardar isso. Porque já tá ficando lotado. Porque agora, gente. Que eu vou fazer. Vou cortar o corino dos tubulatos. Eu nem sei se eu mostrei pra vocês, gente. Eu acho que eu não mostrei. Mas peraí que eu vou mostrar. Mas antes, gente. Olha que lindo que ficou. Que que eu fiz? Acabou aqui. Eu achei duas latinhas vermelhas só. Duas. Que que eu fiz, gente? Usei duas assim. E duas à tampa. E fiz. Que que eu fiz? Eu coloquei o aplique na parte que iria ficar aberta, né? E fiz assim, gente. Ó. Olha que legal. Que ficou. Eu acho que o vermelho combinou mais. Gente, eu simplesmente amei esse personalizado. Eu amei. Amei, amei, amei. Ficou muito lindo. Aí, eu fiz quatro. Tá? Então, hoje, assim, ó. Já fiz quatro esse. Já fiz esse cinco. Já fiz três cofres. Que um já tava pronto, né? Então, eu acho que eu tô, gente. Indo bem. E aí, que que eu vou fazer agora? Eu vou cortar o corinho, gente. Das tubulatas. Já vou mostrar pra vocês. Aí, eu achei esses dois D aqui, ó. Que, às vezes, eu uso, gente. Tem tudo a ver vermelho, né? Ou, sei lá. Eu pinto eles de azul. Não sei. Vamos ver. Depois eu perguntar pro meu marido se tem azul ali. Aí, eu achei. Também separei uns negocinhos aqui pra fazer da Alice. Mas, eu preciso deixar aqui. E aí, eu vou pegar ali a caixa e vou mostrar pra vocês. Gente, eu não tô lembrada mesmo se eu mostrei isso aqui pra vocês. Não lembro. Mas, chegou aqui, ó. É 15 tubulata, tá? Que eu comprei. Que é pra colocar o balancinho. Mas, eu não vou usar todas. Eu vou fazer só cinco. E aí, eu comprei todas brancas. Porque aí, se eu quiser usar pro Davi, também dá certo, tá? E aí, o que que é minha ideia? Ó, gente. Aqui tem as 15. O que que é minha ideia? É... Eu comprei... Gente, peraí. Deixa eu pegar aqui pra me mostrar pra vocês, ó. Pra colocar o balancinho. Pra colocar o balancinho assim, tá? E aí, eu acho que eu não vou fazer as 10. Mas, o que que eu tô pensando em fazer? É... 5 com balancinho. Aí, eu tô pensando em comprar a caixinha 5x5. Vamos ver. Ou qualquer coisa eu faço. Essa daqui mesmo. Vamos ver, tá? E aí... Eu iria usar 5 tubulata pra colocar o balancinho. 5 na caixinha 5x5... Na caixinha 7x7 de acrílico. E tô pensando em pegar 5 desse daqui. É... Pra fazer pro Davi, gente. Tô aqui ainda pensando, tá? Mas, é pra isso que eu comprei os tubulatas. Ó, eu não sei se eu tinha mostrado pra vocês. Eu comprei... Gente, tudo que eu tô comprando, eu tô comprando na Shopee, tá? Tô comprando tudo na Shopee. Tá bom? E é isso. Agora, o que que eu vou fazer? Cortar o corino. Que eu vou cobrir as tubulatas, gente. Corino. E é isso que eu vou fazer agora. Eu tenho... Gente, tá uma bagunça aqui. Eu quero ver se eu arrumo isso daqui antes de eu ir embora pra dentro. Oxe. Olha isso, ó. Tudo no chão. Tá mais fácil. Eu só vou rodando com a cadeira. E aí, gente... É... Ai, gente. Eu separei aqui. Que eu tenho também, ó. Dois moinhos que eu acho que eu vou fazer pro tema da Alicia. E aí, eu tenho esse tubulata aqui. Que ele é grandão, ó. Então, dá pra fazer cenário aqui em cima. E aí, gente. Eu tenho... Olha o tamanzão que eu tenho desse pompom. Desse coisa aqui, ó. Grandão. E eu tenho bastante corino. Então, eu acho que eu vou tampar... A... 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 Os tubulatas com corino. Tá? E é isso que eu vou fazer agora. Cortar. Já são, gente. 20 pra meia-noite. Vocês acreditam? E eu tô aqui, assim, ó. A todo vapor. Porque eu tô super animada. Não tô com sono. Então, eu tô animada. Já, ó. Coloquei... Assim, eu não sei se eu vou fazer as 10. Certeza que eu vou fazer as 10 no tubulata. Então, o que que eu fiz? Eu... Eu... Eu coloquei no corino em 5. Depois, se eu vou fazer 10, eu faço o restante. Tá? E aí, já coloquei o corino na 5. E aí, já tô fazendo, gente. Com o modelinho. Eu vou fazer assim. Achei que ficou tão bonito, tão meiguinho, delicadinho, ó. Tá? Aí, vai o número 1 aqui, ó. Esse número 1 aqui vai aqui no meio, tá? E aí, aqui em cima... O que que eu tô pensando, gente? Eu até tenho musgo ali, mas eu não sei se dá pra tudo. Tô pensando em comprar um EVA atualhado verde pra imitar o matinho, né? E aí, eu vou colocar assim, ó. Aqui. Em cima. Olha que lindinho que vai ficar. E... E aí, eu vou colocar alguma coisa, sabe? No chão, florzinha. Alguma coisa assim, eu vou colocar ali, tá? Eu não vou deixar só isso daqui, não. Tá bom? E aí, amanhã eu vou ver direitinho o EVA atualhado. Tá? Mas, por enquanto, eu já vou deixar todas prontas, sim. Tá? Com o aviamento aqui, ó. Eu achei que ficou muito bonito, gente, ó. Então, eu vou fazer todas desse jeito, tá? E... E é isso, gente. Tô super animada aqui. Agora sim, gente. Eu tô cansada. Nem sei o que hora que é. 1h16. E, ó. Terminei, gente. Vai ficar assim. Aí, depois, eu vou colocar 1. E aqui é a parte de cima só. E aí, vai tá pronta essas 5. Aí, depois, eu vou ver o que eu vou fazer, tá? Ó. Mas, terminei. Graças a Deus. Ó. Temos bastante coisa já pronta por aqui. E aí, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu não vou nem apresar, porque eu tô agora com uma cara de cansada. Mas, gente, deixa bastante like no vídeo, tá? Deixa um comentário. Se inscreve, se não for inscrito, tá? Pra mim, me animar e gravar mais vídeos pra vocês, tá? O que eu vou fazer aqui mostrando pra vocês, tá bom? E é isso. Fiquem tontos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!